O que é isso? Eu faço isso! A gente tá subindo ou tá descendo? A gente tá subindo ou tá descendo? A gente tá subindo ou tá descendo? Que cagada! Calma aí! Calma aí! O que era? Tentei que enfai o rapaz! Ih! Lúbito! Não falei que porra! Ele vai voar! Ele vai voar! Ressuscita Satanás! Hahaha! Ressuscita Satanás! Meu Deus! Fui, eu, eu. Foi a Ju! Atrás de você, falei? Pega ela, pega ela. Pega ela. Meu Deus. Ah, eu tô me acreditando, eu tô nele, agora eu tô vindo. Tá, vamos pegar a Gil. Não, vai parar aqui, a Gil aqui, a barulha. Vem, apaga a bunda. Como? Se você me trancou, Lucas. Eu tava apaga a bunda. Fota ela. Ela vai me comer. Que droga. Aí, foca no Hesker agora. Ah, o Hesker. O Hesker. Acertei. Na mão. Pega esse porradão nele, vai. Aí, vem. Não, Lucas. Você quebrou a minha outra unha. Tá bom. Se protege, se protege, que ela vai tirar lá. Vem, 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 Lucas. Pô, Lucas, eu falei. Mas por que você não desceu, velho? Eu tava descendo. Vamos de novo, puta que pariu. Ah, mas f***, você vai cortar esse vídeo pra um piso. Ah, não dá. Não vai. Ah, velho. Para, mano. Acabou de abrir a porta, o cara já atira em mim, velho. Vai botando a porta. Ah, vai tomar muito, né? Vai, quero ver atirar, vai. Vai. Vai ficar umas perninhas de frente. Eu vou te chamar de galinha, tá ligado? O que é isso? Ali, ó. Não vê? Pra direita, Lucas. Não esquerda, caralho. É, coda. É, mano. É, tá com isso? Eu peguei errado. Eu peguei errado. Eu peguei errado, velho. Não te pegou o tiro, mas... Não. Eu tirei sniper nessa bosta, velho. Lembra? É. É, pô. Foi essa, velho. Nossa, cara. Ficou um silêncio agora no jogo. Olha lá, eu apertei o bagulho e vi o caralho. Cê tá vindo? Não, aí, ó. Vi o pau no pum pum naquela... Aí, ó. Seu viado. Mas eu apertei aqui agora pouco, velho. Falei que tinha bugado? Cê falou, né? Eu puxei. Agora puxei de novo. Tá bom ver essa merda, velho. Agora ficou um silêncio. Nossa, ele botou outro ovo, mano. Se cagou. Lança esse ovo aí pra mim. Na moral. Não! Lígia da pura. Ele foi pôs. Ele foi a vida inteira, velho. Eu falei, velho. Nossa, que ovo pôs. Caralho. Era ovo podre, velho. Por isso que eu falei pra você não comer. Passa pra mim. Não. Eu não sabia que por dia... Ih! Tá vivo ainda. Lá embar. Ih, bum. Não, tem algo que tá acabando. Ih, bum. Ih, bum. Iiii, bum. vamos lá e aí tô lá o pão é não 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 vai 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 o que vai sair é da ele fez não é cara não você tem mim vai tomar ele foco em ele vai ter que sair do meme eu errei um tem que ficar atrás na frente dessa vez não Ah, vim na vial, relaxe. Nossa, eu mando vim na hora, vim. Agora sai sai sai. Tá vamo 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 vamo. Vai vamo pra trás de você. Ah, Jesus! Puta que pariu! O jogo bugou pra caraca! Bugou, Vi! Ah, não dá pra... Você viu que bugou agora? XANA! Peraí! Não dá! Ah, mentira, viado! Não, porque se ela me sair, depois a gente não fez um hit kill. Deixa que eu seguro. Deixa que eu seguro e você tira então. Melhor. Ah, sim! Ah, sim! Nossa senhora! Meu Deus, eu errei. Não dá, mano, não dá. Ah, véi. Não dá, não pode levar um tapa dela. Nossa senhora! Eu errei. Ah, não... Mano, deixa eu tentar. Segura que eu vou dar um tiro de sniper. A minha sniper é a minha força. Não, mas não assim, velho. Vamos inventar, vai. A tentativa faz o erro. Ah, que mentira, velho. Ah, agora que eu acertei o tiro, velho. Não, cara. Não, tipo, eu subi nem deu tempo para pegar minha arma. Então agora o que? Eu vou e pego eu. Eu vou e pego eu. Ah, velho. Porra, eu não sabia que tinha como pegar eu também, velho. Nossa, cara, velho. Ai, corre. Ah, que mentira, velho. O que você... Eu tô morrendo. Eu não sei, levou uma granada. Opa, ali. Meu Deus. Vou morrer, vou morrer. Ele tá ali embaixo, Lucas. Morri. Ele tá ali embaixo. Embaixo. Entra, Lucas, entra. Vai que ele tá minando. Entra, morre. Vai. Não vai. Não vai. Então vai. Quero ver quem vai ser o macho que vai tirar a gente daqui. Quero ver quem vai ser o macho que vai tirar a gente daqui. E aí? E aí? Eu, eu, eu... Meu Deus, meu Deus, Lucas, ajuda. Na escada, escada, escada. Vem, caralho. Pode ir. E aí? a gente vai tentar coladinho mais eu não usei ele de novo quando eu tenho tudo durante o trem não é o que não é o que você vai tirar nele é o bazuca bazuca espera espera no 3 a gente atira junto com 3 vai a ver morrer o miserável agora vai ter que fazer tudo de novo vamos pagar a luz nossa ele quebrou seus rosto vai levar porrada com a piranha a deus a gente tem que pagar uma dessas ruas e agora vai ficando balucado na bunda vai sem piedade vai lutar um dia a gente tá perto e aí eu não posso parar não e cadê tu não viu ah não o botão velho só que eu vou meter uma termina horrível e fica cego nosso na cara bem aqui tá tem que aparecer aquele time que é tímido e aí o cara que dá cima não tá papar eu sou maior que ele eu sou dobro velho eu tenho que deixar ela é porque a primeira pressão da cabeça então foi 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 o que é que ele é live do it now give the shot apertando toma vacina contra a raiva ela dá um dengoso então eu quero ver um é pai ele é pai é fogo fogo achei que tá na mão dele se eu morrer cara peraí eu tô tendo cena da vez tô lembrando daí aquela parte você tô lembrando aí eu te larguei quando você tá na vez daí lembra daí tá ligado é igual assim não é isso aqui é só explodir o cara na bazuca minha foda aí vamos metralhar ele de bazuca vai 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 espanga espanga o meu o o vermelho vai lá na pedra vai lá na pedra tá ligado que vai dar ruim né para a hora do show eu tô treinando crossfit agora vai tá aqui e aí e vai que derruba essa pedra se levanta a gorda da agora vou falar o que eu tenho que levantar não tem que levantar não tem não está louco você não tem como pedra fuma pé não tem é você sozinho eu falei para espancar na maluca você vai eu tô segurando ele mas ele vem aqui eu morro vindo não tem como desviar não tenho que eu tô falando é uma chibatada sem o levo agora não tem como desviar não tem como desviar não tem como desviar não tem como desviar a gente tá andando e a gente tá andando O que é isso? O que é isso? Vai tranquilo, vai tranquilo, vem tranquilo, isso, vai tranquilo, me ignora, isso, vai tranquilo. Vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo, vai pro Lunga, você tava quase. Vai tranquilo, vai tranquilo. Vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo. Vai tranquilo, vai tranquilo, vai tranquilo. Vai tranquilo, vai tranquilo. Vai tranquilo, vai tranquilo. Vai tranquilo, vai tranquilo. A gente dá a volta sumindo, é isso que eu tô falando, mas chama a atenção dele pô. Não vem, não retardado cara. Ele tá aprendendo a andar, Lucas. Não deixa, não deixa. 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 Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Mano, a minha ideia é muito melhor. Tipo assim, você ficar segurando ele lá e atirando bazuca. Aí eu empurro a pedra, eu subo e fico em cima já. Como assim fica em cima? Tchau. Tchau.